No momento não paro nem perco um só momento Pra ninguém ficar relento no meu testamento O meu pior inimigo sou eu Disso eu sei bem, mas você quer saber Melhor amigo também Corro do tédio, olho pro lado Eu cuto um bude, meu remédio controlado É o ouvir, o rap e o tempo passa Nem mais antes que depois No princípio era o verbo Babilô Vai com os volume 2 Muita hora nessa calma Senão o molho aceda O orgulho precede a queda Vivendo na selva de pedra Então eu quero um pulmão Pra poder rir sem tossir Irmão, eu peço pra tear Saúde pra prosseguir Prioridade 1 é permanecer Sobre e são Sobrevivência é a questão Muito mais do que opção Para o mal triunfar Mas só que os bons não façam nada Essa vida até resta é o teste Eu vou passar nessa parada Só interessa o que eu sei Não interessa o que eu acho 24H do elo com as forças de baixo Fazendo a minha parte Na obra de elevação Me acostumei com a altitude Ao tirar os pés do chão O campo dos pensamentos É um campo de luta Cada ideia é uma entidade A parte é louca A disputa Existem certas leis Que o tempo todo Operam minhas rainhas e reis Eis aqui o que espera O mundo é bem complicado Para quem raciocina Então amigo, pensa rápido É uma bênção É uma cena Eu tô ouvindo também As palavras que eu mesmo digo Esse exercício faz bem Irmão do rei é um mendigo Eu vou rimando Todo dia dialogo com agora Em minha própria companhia Não deixo o Gus ir embora Aqui vai meu pergaminho Entre felicidade e dor Seguindo o meu caminho De homem livre e secreto Mais um garoto Que vasculha o próprio esgoto Não dá tempo de ficar cuidando Da vida do outro Renascendo pro universo Como ser humano ainda No dia a dia Na correria Sabedoria é bem-vinda A televisão ligada Amigo é livre Fechado No rolet, skate, suíte Desenvolvo o outro lado Trago versos Que transformam a paisagem Mas tá lá a Babilônia Sempre mega bela E selvagem É o livre-arbítrio É a maior das vacas De dois grupos Focar bem no equilíbrio Então aumenta esse volume As rimas são singulares Para atingir no plural Na terra imputa Do egoísmo Vagabundo passa mal Quero a vivência do velho E a energia do moço Todo mundo tem um dia ruim Mas hoje tá osso A saudade Esse é o sentimento Mais latente Assinado Seu estranho Vídeo da frente